Se eu tiver um contrato milionário, você... Tua vida mudou, Capreta. Tua vida foi. A partir de hoje, o senhor faz parte da nossa empresa. Bem-vindo, senhor Capreta. 1, 2, 3... Eu preciso da tua ajuda. Porque o meu namorado quer me deixar pra voltar com a ex dele Eu? Gente bem Vou te dar um novo feitiço Original Me gosta Fora Fora da metade Fora 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 da metade Me dançou pelo menos a minha peruca Vem eu fazer de o que? Sois bruxa Bruxa? Eu sou tua mulher, ouvispo? Mulher? Você acha que você é mulher? Vou te mostrar o que é mulher Amor Mulher? Mulher?